Olá a todos, eu sou a Cheia da Multimercado. Este é o MacBook Air M2. O que vem na caixa? Vamos descobrir. Este tem 8 GB de memória RAM, memória unificada, 256 GB de armazenamento SSD. Tem 13.6 polegadas, 8 cores CPU, 8 cores GPU. Abertura fácil, típico dos produtos da Apple. Este é o Cinzento Sideral, mas existem outras cores como Meia Noite, Luz das Estrelas e o Prateado. Manual de Instruções, como sempre. Este é o carregador. Existem alguns com duas entradas, mas este só tem uma. Este é o cabo MagSafe. Tem muita qualidade, como todos os produtos da Apple. Vamos deixar isto de lado e focar-nos no mais importante, que é o MacBook. É leve. Ainda nem removi o saco, mas consigo sentir o quanto ele é leve. Está mais retangular e muito parecido ao MacBook Pro de 14 e de 16 polegadas. Comparado à imagem da internet, esta cor é ainda mais linda ao vivo. E esta é a cor clássica dos MacBooks. Tem duas portas Thunderbolt USB-C, uma porta de carregamento MagSafe 3 e uma entrada para headphones. Olhem para a qualidade desta tela. É fantástica. A câmera incorporada é de 1080p, Magic Keyboard com Touch ID. Todo mundo tem as suas escolhas. Todo mundo tem as suas prioridades. Mas este MacBook 8 M2 foi projetado para criar e concretizar ideias como você nunca imaginou. Eu peço a vocês um minuto. Vamos comparar este MacBook a um outro Mac. Já tenho aqui o outro Mac. Ok, vamos lá. Uma das minhas primeiras impressões sobre o MacBook 8 M2. Gostei da sua espessura fina. A webcam e os alto-falantes foram atualizados. A duração de bateria atropela a concorrência. A tela e o teclado são de classe mundial. E o chip M2 tem um ótimo desempenho. Não gostei do fato de ter suporte apenas para um monitor externo. Poucas portas e não tem promotion. Mas apesar de tudo, este é um super, super computador. Abrimos hoje e vamos continuar a explorá-lo. Testar o seu desempenho ao máximo. E se tivermos a necessidade de fazer outro vídeo sobre ele, o faremos. Gostou? Siga o Multimercado no Instagram para mais conteúdos como esse. E se tivermos a possibilidade de fazer outro vídeo. Obrigado.